As universidades são antros, que são antros, né? Universidades, especialmente as controladas pelo governo, são antros projetados para te reduzir, para te piorar moral e mentalmente, né? O SL, 13, então, conta para a gente como foi sua experiência profissional, acadêmica e pessoal com o ex-PGR Augusto Aras. Você não tem algum contato com ele? Não tenho contato atualmente, não, mas eu fui tirocinista do professor Augusto Aras. Na época do mestrado, eu tinha atividade de tirocínio obrigatória, eu fui tirocinista dele, foi uma grande honra, um cara gentile, uma intelectual. Aqui, ó, Pensador Neto. Fala, Trajetão, você viu a live que Ícaro de Carvalho fez refutando suas ideias? Tem interesse de desafiá-lo para um bate-papo? Rapaz, ele me bloqueou em 2017. Acho que em 2017, 2018, ele desafiou publicamente quem tivesse um milhão de dólares em Bitcoin, que ele trabalharia um ano de graça, aí eu mostrei para ele e ele me bloqueou. Que debate que eu vou ter com o cara desse? O cara me bloqueou, ele fez um desafio, eu cumpri, ele me entregou a parte dele? É isso que é o debate que eu vou ter. Agora, como é que chama? Eu vou assistir, eu não assisti o vídeo ainda, mas as partes que o pessoal me mandou, eles mesmo se auto-refutaram, né? O cara disse que menos de 50 mil pessoas morreram pela perseguição de 90 anos, de 80 anos dos cristãos lá no México. Só nos dois anos e pouco de rebelião foram 56 mil funcionários públicos que morreram, né? Será que morreu mais funcionário público com avião e tanque ou rebelde? E será que morreu mais combatente ou não combatente, mais civil? As estatísticas sérias é entre 250 e 500 mil mortos nesse período de menos de 3 anos, né? E a perseguição durou 80 anos, né? Então como é que poderiam ter morrido menos de 50 mil pessoas, como eles disseram, né? Eles disseram que a Constituição não provocou a inflação, né? Que o aumento da base monetária não é a inflação, que na República de Weimar não houve prostituição em massa e degeneração. Acho que o Stefan Zweig, né? Sabia mais isso, né? Porque estava lá. Eu ia assistir esses trechos que me mandaram. Mas eu vou sentar, vou assistir devagarzinho e vou devagarzinho explicar todos os meus pontos. Eu estou aberto a críticas. Eu agradeço, inclusive, a Ícaro. Eu agradeço a Miorin. Miorin é um cacabroda. Eu já fiz, como é que chama, episódio com ele dando risada e tal, conversando. Eu estou aberto às críticas. Se eu, inclusive, falar qualquer coisa que você acha que é incorreta, eu agradeço. Se você está me corrigindo, se você está me fazendo ser melhor, não é isso ou não? Com certeza. Ou não. Inclusive, se você faz uma crítica que eu considero que está incorreta, eu vou estar mais preparado para dar uma resposta da próxima vez, não é isso? Ou não? Com certeza. Se você estivesse mal, Alito, você acha que o ideal era ninguém de falar ou você continuar com a boca fedendo ou o cara falar? Falar. Ou não? Com certeza. Se o cara, por educação, não diz, você continua com a boca fedendo, não é isso ou não? Não é? Não serve até você falar, não é isso ou não? É verdade. É verdade. Estou perguntando aqui quanto está o Bitcoin hoje. Ah, nem sei, velho. Quanto é que está o Bitcoin hoje aí, Magnata? 355 mil. Milhões. Milhões? Mil. Mil. Ah, mas vai chegar milhões, vai chegar milhões, mas acho que na próxima década. Tem mais áudio aí, filho? Christian Douglas pediu para ele falar sobre as conclusões dele na análise econômica do direito. Mas conclusões em relação a quê? As suas conclusões na análise econômica do direito. Mas conclusões em relação a quê? Análise econômica do direito é uma disciplina como economia, como direito. Quais são as suas conclusões em relação à economia? Porra, tem milhares dependendo do tema, não é isso ou não? Hein? Três oitão, você acha uma boa ideia criar um sistema para as pessoas pagarem satoshis para agendar uma conversa ou metoria com você, Felipe Toretto? Tem. Tem um aplicativo aqui até, como é o nome dele? O japonês que fez esse negócio lá na internet, como é o nome dele? Como é o nome? Que você paga para ter respostas escritas, paga para interagir com o cara? A gente vai botar a plataforma própria aí. Inclusive, quem comprar esse curso Bitcoin Blackpill na Hotmart vai ter acesso pleno à nova plataforma. Talvez a gente faça um negócio desse no futuro. Hoje em dia não tem um tempo, porra. Não tem um tempo. Eu saí do plantão ontem, não malhei ainda, não tem como fazer nada. Estou cheio de problema. Rapaz, esse monte de processo e ainda tem não sei quantos mil alunos aí para dar assistência nem isso ou não? Correria do caralho. Pois é? O que? Sua escala é... 24 para 72. E a sua? Por 96. Melhor ainda, não é isso? É. 24 para 96. 24 para 72. Não está macio, não. Está miserável. E as condições de alojamento para o cara... Porque 24 horas ninguém consegue ficar 24 horas. Ful. E as condições para o cara descansar a carcaça são das melhores, né? Gritaria. E lá onde eu estou, aí chega a parte lá. Se alguém disser que acha que seu filho que acha que seu filho está em Camaçari. Você vai na hora, não é isso? Na hora. Você vai deixar para ir no dia seguinte? Não existe. Aí não tem administrativo o cara vai dizer ó, velho. Volte amanhã, velho. Que não tem administrativo e tal. Você vai aceitar isso? Você vai aceitar isso? Não, não vai ter como. Você vai gritar da pau, da bicuda e ligar para deputado um escarcel do caralho. Aí você pode chegar e eu posso chegar lá e meter um gás na cara de uma mãe de algum caralho. Eu que seja um vagabundo. A mãe pode não ser vagabunda, eu tenho que tratar com respeito. É a pessoa me gritando três horas da manhã, velho. Hein? Verdade. É isso no seu trabalho em geral. É isso. Uma mãe que está procurando um filho que disseram que está lá, pô. Você está numa situação. E falsa acusação de estupro. Chega um cara ali que está sendo preso, apresentado para fazer exame médico legal para entrar na cadeia como falsa acusação de estupro. O cara prefere morrer do que está ali. É um risco que você está com a arma. O cara pega uma caneta e ele fura. Ele quer que você mate ele. Você está lidando com um animal ali. Você está lidando com um animal pior do que um animal selvagem. O vagabundo, quando mete a arma em você, você sabe que ele quer dinheiro e ir embora, não é isso? E esse cara, ele está disposto a morrer. Para ele morrer é melhor. Ele quer morrer, não é isso? Rapaz, aquele ambiente do DPT ali não é nada do que... Já passou por uma situação dessa de uma falsa acusação de um cara pagar e sofrer dentro da cadeia? Qual a legacia que não tem diariamente falsa acusação de estupro? É a regra da maioria, né? A maioria dos estupros, isso é amplamente documentado. A maioria dos estupros não são documentados. Foi o antes que começou. Se você fosse estuprado, você ia procurar a delegacia? Não. Pois é. Aí diz, ah, teve muito mais estupro de mulher do que homem. Você acha que tem mais estupro de mulher do que homem na cadeia? A galera da cadeia vai dar queixa que foi estuprada na cadeia? Como você vê o papel das equipas da moeda na inclusão financeira de pessoas em países de desenvolvimento? Pois é, é um elemento essencial tanto para a inclusão financeira quanto para as pessoas mais humildes da humanidade poderem finalmente não sustentar os vagabundos, os tiranos, os ditadores. Quando a pessoa aprende a utilizar Bitcoin e a fazer autocustódia, ele passa a ter a capacidade de acumular o suor do seu trabalho. Está no Gênesis lá. A nossa maldição pela nossa desobediência foi viver do suor do nosso trabalho. Só que hoje em dia, antigamente, o cara que queria o suor do trabalho de outro, a gente chamava de ladrão e de vagabundo. E hoje em dia, o pessoal quer chamar de socialista, de comunista. O cara quer... nós queremos só socializar e tal. Ele quer o suor do trabalho de outra pessoa tomado involuntariamente, não é isso? E normalmente violentamente, não é? É isso. O Bitcoin propicia até um trabalhador ilegal nos Estados Unidos não precisar ter conta bancária para fazer poupança superior a qualquer alternativa de banco, fazer remessas praticamente de maneira gratuita, superior a qualquer tipo de banco. Você acha que o maior desequivo que as pessoas têm em relação a Bitcoin que tomam moedas é achar que é pirâmide? Tem pirâmides com Bitcoin. Agora, se você comprar Bitcoin e colocar em sua autocustódia, você não precisa confiar em ninguém. Só em você mesmo, em sua capacidade de fazer o que a gente vende lá no curso da Hotmart Bitcoin Redpill. Bitcoin Blackpill, Redpill é o livro. Isso. Chega lá no negócio e faz o treinamento. Tem tutoriais de graça na internet, tem um livro de graça na internet. Rapaz, há 200 anos atrás, quem se recusou a aceitar a energia elétrica? Os países, as famílias, as pessoas foram obliteradas financeiramente, não é isso? Há 20, 30 anos atrás, as empresas que não aceitaram a internet foram destruídas, não é isso? Sim. Agora, as empresas, as pessoas, as famílias e os países que não aceitaram Bitcoin vão ser destruídos financeiramente. É simples assim. Qual é a importância da educação financeira? A educação real é o investimento. Os investimentos que sobraram na humanidade são esses, né? É uma família sólida, numerosa, sua saúde, um network bom, habilidades úteis e a educação real. Eu acredito que esses são os investimentos reais que sobraram. Agora, a educação real hoje é oposta à instituição formal. A escola hoje é o oposto, a escola formal, a academia, é o oposto do que é a educação real, né? É um lugar, as universidades são antros, são antros, né? Universidades, especialmente as controladas pelo governo, são antros projetados para te reduzir, para te piorar moral e mentalmente, né? Alan Carnar, Renato, só por curiosidade, você já deu um PT comendo água na vida? Não sei o que é isso. Você já viu o quê? Já deu um PT comendo água na vida? Não, eu não sou de beber. Eu não sou de beber. um pagodão das antigas, tomava uma chuleta. Tem três coisas que são incompatíveis. Tem três coisas que não são acumuláveis. Gostar de droga, como é? Gostar de beber, arma e moto. Se você somar duas dessas três coisas, dá merda, não é isso? Com certeza. Eu gosto de arma. É código azul, não é isso? Tem mais um superchat aqui. Máximo meta. Renato, quando você lançar sua plataforma nova, vai cobrar os mesmos de 300 conto? Rapaz, eu acho que não. Do jeito que o água de coco está subindo de 10 reais para 15, mas quem comprar na Hotmart vai ter acesso total. Eu acho que não vai ser os mesmos de 300 conto, não. Porque, inclusive, a gente vai fazer... Na hora que a gente está colocando plataforma tudo fora, plataforma com sede fora, pagamento fora, e aí a gente vai poder remunerar o pessoal afiliado o dobro, até o dobro. Vai ter pagamento de afiliado até o dobro, aí o preço vai ser mais. Inclusive, a estratégia de vinda não vai ser essa orgânica de ficar fazendo podcast e recomendando. A estratégia de vinda profissional.